Quero compartilhar com vocês hoje o tempo que sempre damos para dúvidas de fertilidade. E essa semana tive várias consultas, uma delas de uma paciente grávida. Adorei falar com ela e desde já agradeço para você que também me segue nas redes sociais, porque foi uma paciente com um hormônio antimuleriano muito baixo. E o hormônio antimuleriano significa reserva ovariana baixa. Essa paciente me consultou, ela já tinha passado por alguns outros especialistas, já tinha feito uma fertilização in vitro e nós tentamos avaliar o caso de uma maneira mais geral. O que quer dizer mais geral? Que realmente para tentar entender o que estava acontecendo nesse casal, que levava um ano e meio de tentativas de gravidez, mas que eles já tinham feito uma fertilização in vitro por causa da baixa reserva ovariana. Eu vou comentar para vocês que a baixa reserva ovariana, o hormônio antimuleriano, estou lendo aqui minhas anotações dela, quando eu conversei com ela, esse hormônio antimuleriano era muito baixo. Mas muito baixo, muito baixo significa menos a 0,2, vamos por. Então, essa paciente quando veio para a avaliação, eu não achei por que ela não estava engravidando. Sentimos umas suspeitas, algumas pequenas alterações no espermograma masculino, mas eram muito limítrofes. O que quer dizer limítrofes? Que em alguns momentos estavam alteradas, em outros momentos estavam normais. Fizemos avaliação e quando fiz avaliação, sempre faço ultrassom transvaginal, avalia os folículos e ela tinha um folículo de 16 milímetros. Eu não lembrava disso, não lembrava desse folículo de 16 milímetros, mas lembrava que tinha comentado para eles, e quando conversei com eles, ela me falou, ela diz, doutor Júlio, foi você que me deu esperanças, foi você que no dia que eu fui na consulta, eu tinha um folículo de 16 milímetros, e o senhor me falou, não deixe de tentar. Um ano e meio, uma fertilização in vitro, sem ter resultados, porque tinha mínima quantidade de folículos, hormônio antimuleriano 0,1, menor a isto, menor a isto, mas ela tinha ciclos regulares. E não vou me cansar de comentar com vocês essas coisas, por quê? Porque essa paciente já teve indicação de fertilização in vitro, já teve indicação de tratamento com o óvulo do ano. E essa consulta que ela fez comigo foi para saber como seria o futuro dessa gravidez atual, se tinha alguma diferença de uma gravidez natural, porque ela engravidou em casa. E como ela cuidaria para conseguir aquele segundo filho que talvez ela queria, depois de passar por essa gravidez. Então, isto é muito importante, e a mensagem para vocês é, nunca temos que parar de tentar. Essa paciente chegou, fizemos ultrassom, já tinha feito o FIVI, mas tinha folículo, tinha as trompas normais, o espermograma estava mais ou menos, mas com possibilidades, e eu sempre tenho esperanças de que elas podem engravidar. Por mais de que já estejam em outro caminho, temos folículos e eu não tenho certeza de que o marido não vai ter espermatozoides, ou que as trompas estão realmente laqueadas, ou foram retiradas, sempre existe uma pequena chance. Claro, tem que estar sempre em acompanhamento com um profissional que diga, olha, vale a pena tentar ou não vale a pena tentar? Olha, estamos num momento no qual a reserva ovariana precisamos tomar uma atitude, e estávamos tomando atitude. Se ela não engravidava esse mês, ela estaria hoje tentando conseguir esses óvulos para fazer embriões e engravidar através da fertilização in vitro. Mas o mais importante é, nunca deixem de tentar, e por mais que tua reserva ovariana seja muito, muito baixa, muito baixa, se você tem ciclos regulares, as trompas estão normais, e o seu marido, o seu parceiro, tem um espermograma dentro do mínimo necessário para uma gravidez, nunca deixem de tentar. E assim como existem chances de gravidez em casa, existem também chances de gravidez pela fertilização in vitro. Mas é com seu especialista que vocês vão discutir, doutor Júlio, ou qualquer especialista, vale a pena, vale a pena tentar uma fertilização in vitro? Qual é o tipo de estimulação que eu vou utilizar? Qual é a expectativa? Quantos óvulos eu vou ter para conseguir fazer essa fertilização in vitro quando eu tenho um hormônio antimuleriano de 0,12345? Então, o mais importante, nunca deixe de tentar, estar acompanhando com o especialista, e saber exatamente quais são as suas expectativas com cada tratamento ou as suas expectativas em casa. Graças a Deus, essa paciente engravidou em casa, depois da primeira consulta, saiu daqui, ela viajou de muito longe, mas ela conseguiu chegar em casa no mesmo dia, acredito que ela veio de avião, chegou em casa, teve relações e conseguiu essa gravidez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho